Já estamos de volta e vamos para o interior do estado. Em Parintins, motoristas e moradores cobram o início da operação Tapa Buracos da Rua Jonatas Pedrosa, que está no organograma de obras, mas até agora não teve pavimentação. O repórter Tadeu de Souza traz as informações para a gente. Bom dia, bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Bom dia, Manaus. Nós estamos aqui num trecho da Rua Jonatas Pedrosa, no centro da cidade de Parintins. É que os moradores, é uma rua de muito movimento, aqui fica próximo, aqui esta é a rua do Templo Central da Igreja Batista de Parintins. E eles chamaram a reportagem para mostrar um problema que o Isel está mostrando aí. Muitos buracos, é no centro da cidade. A prefeitura já começou uma operação Tapa Buracos, porém, esta é uma rua do centro, que se esperava que já fosse ser inclusa no organograma, nesse organograma, da operação Tapa Buracos aqui em Parintins, e ainda não foi. E aí os motoristas, os condutores de veículo, o pessoal que transita aqui, está reclamando, pedindo providência. Estamos no centro da cidade de Parintins, aqui ao lado você vê a Praça da Liberdade, e é claro, é um trecho pequeno que pode ser arrumado rapidamente. Volto com você aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Tadeu. A falta de patrocínio é um problema constante na vida dos atletas. Aqui em Manaus, lutadores de um projeto social do bairro Santa Etelvina, têm ido às ruas vender bombons para financiar viagens e despesas das competições que são realizadas fora da capital. A falta de incentivos para atletas amazonenses faz com que talentos sejam desperdiçados, principalmente em comunidades carentes. Às vezes existe o local para a prática esportiva no bairro, mas faltam condições para bancar as viagens e os custos de uma competição nacional. A pequena campeã Ana Isabelle, de 7 anos, é um exemplo dessa situação. Mas Camila Silva e o marido resolveram apostar tudo o que tinham na filha. Isso porque ela vai disputar o brasileiro de jiu-jitsu em São Paulo. Apesar da dificuldade financeira, a vontade de ver a filha campeã é muito maior. Este semáforo é um dos pontos em que Camila, a mãe da pequena Isabelle, utiliza para vender os bombons e assim arrecadar o dinheiro necessário para a viagem da filha. O pai dela não está trabalhando no momento. Ele ficou doente, ele teve umas pedras no rinque, aí ele saiu da fábrica onde ele trabalhava e assim não tem condições para a gente levar ela para competir em outros lugares. É por isso que eu estou pedindo esse apelo. Essa é a academia em que a lutadora Mirim treina com outros colegas. O local foi idealizado pelo pai dela, que também é o grande ídolo e mentor no esporte. Ela tomou gosto por si só, não precisou ninguém estar forçando. Ela chorava, ela até chorava para ir comigo, entendeu? Ela tomou gosto e o resultado até hoje aí. Foi campeã diversas vezes, sempre lutando. Isabelle não é a única atleta que tem se destacado por aqui. Outro parceiro de tatame também tem chamado a atenção. Em todos os campeonatos e tudo que eu tenho em termos de roupa, kimono, todo o meu material de treino é a partir de ajuda de patrocínio de micros empresários e também do pessoal do semáforo também, que ajuda bastante, a população ajuda bastante. Agora é torcer para que esses campeões no tatame e na vida consigam finalizar a falta de recursos e continuem acreditando em seus sonhos. Tem que acreditar mesmo. E olha, continuando no esporte, a pré-temporada do Campeonato Amazonense de Futebol já começou. Neste sábado, os times do Manaus Futebol Clube e Princeda do Solimões fizeram um amistoso para abrir o calendário de 2019. A partida também era comemorativa. Valia a taça Aderbaulana. O primeiro tempo foi de poucas chances. Como já era de se esperar por causa do início da temporada, as equipes mostravam falta de entrosamento. A primeira etapa da partida terminou a si mesmo, sem gols. O segundo tempo começou mais pegado. Vitinho entrou em campo pelo lado do Manaus e trouxe mais velocidade para o atual campeão amazonense, que aproveitou e de falta abriu o placar. O Princesa corria atrás do prejuízo. A equipe atacava, mas não conseguia furar a defesa do Manaus, que contava com grande atuação do goleiro Jonathan, que completou 60 jogos pelo time. No fim da partida, um pênalti duvidoso a favor do Manaus esquentou o ânimo dos jogadores e da comissão técnica dos dois times. Uma confusão se formou e o jogo teve que ser interrompido. Os dois times saíram de campo e a partida terminou assim. Manaus 1, Princesa do Solimões 0. Com o resultado, o Manaus levantou a taça Aderbaulana a primeira da temporada. Olha, essa obrigação nossa, nós temos consciência disso, até porque nós sabemos que nós temos o bicampeonato, vamos brigar pelo tricampeonato e a equipe a ser abatida é a equipe do Manaus. Para o jogo contra a equipe do Vila Nova, eu tenho certeza que os dois jogos que nós temos pela frente vão dar uma condição melhor para nós também dentro de um parâmetro do jogo e de uma evolução da equipe. As duas equipes entram em campo novamente já pelo campeonato amazonense, que começa no próximo sábado. Nesse final de semana foi realizado o primeiro baile de carnaval infantil do Centro Cultural dos Povos da Amazônia, lá na zona sul da capital. A criançada aproveitou com muito samba no pé. A Marina de apenas três anos de idade, pequena desse jeito, já ama carnaval. Ela e a mãe participaram da primeira edição do baile infantil do Centro Cultural Povos da Amazônia, na zona sul de Manaus. Aqui, a criançada colocou em prática a tradição da maior manifestação cultural do país. Eu acho que super vale a pena. Ela sempre gostou de carnaval, a mãe gosta. E desde pequena ela vai, é acostumada aí. Ela já vinha me pedindo e eu, minha filha, esse ano o carnaval é em março. Calma! E aí quando eu fiquei sabendo, né, que a SEC ia fazer, eu falei, vamos! Carnaval não tem idade! Os pequenos dançaram, se animaram ao som da bateria de escola de samba e se divertiram. Reunimos toda a população para que as pessoas, as crianças, a comunidade em geral, tenham oportunidade de um momento de lazer, recriação e socialização. Figurinos da atriz Ednelza Sado fizeram parte da exposição Fantasias de Carnaval e os bonecos mamulengos que fazem parte do acervo do local. Esse professor trouxe a filha que também gosta do agito carnavalesco. Incentivar essa juventude que se pode brincar com o carnaval de maneira consciente, de maneira solidária, participativa, com certeza vai transformar o nosso país. Outras edições estão por vir. Enquanto isso, o Samba no Pé continua. Eita que maravilha! E para você que acompanha todas as manhãs o Boletim Em Tempo, não esqueça de participar conosco. Mande a sua mensagem pelas redes sociais, lá na página do Em Tempo, no Facebook e também no YouTube. Ou então, segue a gente lá no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de matéria através do nosso WhatsApp. Anote aí o número 99207-0090. O Boletim Em Tempo de hoje vai ficando por aqui. Um ótimo dia para você. E agora, fique com o programa que vai trazer as notícias de segurança pública. Um giro das ocorrências policiais de Manaus e do interior. É o Namira com o Valdir Rocha e Luiz Rodrigues. Um giro das ocorrências policiais de Manaus e do interior.